Oi gente, hoje eu vim aqui pra fazer um vídeo muito legal, porque hoje nós vamos fazer o que? Nós vamos montar a minha TBR de fevereiro. Quem já me acompanhou há um tempinho sabe que eu sou meio mood reader, né? Sabe que eu vou ali meio no feeling dos livros, então que eu não fico muito apegada em TBRs por causa que às vezes eu simplesmente acabo não estando com vontade e eu acabo não lendo os livros que eu botei na TBR. Mas nós vamos tentar, projetinho meio centrado, focado em TBRs, tá? E essa aqui vai ser a TBR do mês de fevereiro, que eu vou ir fazendo aqui junto com vocês. Mas coloquei alguns livros que eu acho que vão ir nessa meio vibe que eu tenho, que eu acho que vão se encaixar em algum momento do mês e eu vou querer ler em algum momento do mês. Então vamos lá, gente. Vídeo mais curtinho, assim, mais papum, só pra mostrar pra vocês o que eu tô querendo ler. Antes de começar o vídeo, se você quer ver esse vídeo aqui de paraquedas, se você não me conhece, só meia do canal Me Read. Eu produzo conteúdo literário basicamente pra várias redes sociais. Eu faço pro TikTok, pro Twitter e pro Scooby, né? Eu tô sempre atualizando minhas coisas que eu tô lendo no Scooby. E no TikTok tô postando, em média, 4 vídeos por dia, ou mais, às vezes. Então, assim, me sigam lá pra não perder nenhum conteúdo. E, assim, ó, minhas redes sociais vão estar linkadas aqui embaixo, na descrição, tá? Mas se você não quiser descer toda a descrição lá pra ver a minha rede social, você pode só ver o vídeo até o final, que no finalzinho do vídeo vai aparecer aqui na tela. Bom, gente, vamos lá começar essa TBR de fevereiro, porque, assim, estou ansiosíssima. Grandes expectativas. Então, assim, no final do mês eu vou fazer um wrap-up de fevereiro, do mesmo jeito que eu fiz de janeiro. E aí a gente vai ver se eu consegui ler o que eu prometi que eu ia ler, ou se eu não consegui ler. Bom, gente, pra começar, a gente vai começar aqui com livros físicos. Por causa que esse mês eu quero ler pelo menos dois livros físicos. E eu vou botar essa meta de pelo menos dois livros físicos, por causa que eu tenho muitos livros físicos aqui atrás, como vocês podem ver. E eu tenho muitos deles que eu não li até hoje. Eu comprei e eles estão ali meio que esperando serem notados. E eu acabo sempre indo pros ebooks, sempre indo pro Kindle. Bom, gente, então o primeiro livro físico que eu quero colocar nessa meta aqui desse mês é um livro que eu já comecei a ler. Então, tipo assim, se você me segue nas minhas redes sociais, por exemplo, no Twitter ou no Scooby. E eu tô no TikTok também, porque no TikTok eu também dei uma espiadinha nele. Vocês vão saber que eu já comecei a ler esse livro. Só que, assim, é um livro muito grande. Então, ele tá pra fevereiro. Eu comecei ele no inicio de fevereiro. Então, assim, ele vai demorar um pouco pra ser lido, eu acho. Porque ele é um livro grande. E é um livro que, assim, quando tu pega pra ler, tu lê, assim, 200 páginas fácil. Mas, como ele é muito grande, eu acho que ele vai demorar. Eu vou colocar ele aqui pra fevereiro, porque, né, já comecei. Então, vai pra fevereiro. Esse livro é Better Real. Better Real, pra quem não conhece, é um livro muito bom. Eu já tô na página 250. E pra quem não conhece, eu vou explicar mais ou menos. Ele é como se fosse o pioneiro dos Jogos Vorazes. O pioneiro do Round 6. O pioneiro de Alice in Borderland. E vários outros desse tipo que tem por aí. É o pioneiro de explorar esse tipo de narrativa. Onde são várias pessoas em um lugar só. Cada um com uma arma. E só sai dali o último vivo. Então, assim, esse livro aqui, ele tem um pouquinho de tudo. Então, se você já assistiu o Round 6. Ou Alice in Borderland. Ou se você já viu Jogos Vorazes ou leu Jogos Vorazes. Enquanto você lê esse livro, você vai pegar coisas que tem nessas séries também. Então, por exemplo, é muito legal porque você vê as referências de todas essas séries. De todas essas produções que pegaram desse livro aqui. Esse livro aqui é a fonte original. Então, é muito legal de ler. É muito legal. Tem personagens muito bacanas. Eu tô gostando muito da narrativa. A escrita é muito fluida. Então, assim, eu tô gostando muito. E eu vou demorar pra ler porque ele tem 600 páginas. Mas, enfim. Eu tô gostando muito. E esse aqui é o primeiro que eu quero ler em fevereiro. Gente, só um adendo. Assim, se vocês ficarem interessados em comprar esse livro aqui. Ele é da Alt. E, assim, eu só queria avisar pra vocês. Que pode... Isso pode não acontecer com vocês. Mas aconteceu comigo. Então, eu sinto na obrigação de falar pra vocês. Porque aqui é 100% transparência. Como esse livro aqui, ele é muito grande. Ele tem mais de 600 páginas. A lombada desse livro não está aguentando. E esse livro aqui, ele está aos poucos. Né? Ele está aos poucos. Se abrindo todo. Então, assim, até embaixo também está, assim. Então, assim, gente. Se eu fosse vocês, eu não tô dizendo pra não comprarem livro físico, tá? Eu gostei do livro físico. Eu tô até fazendo anotações de livro físico. Eu gosto muito de ler esse tipo de história no livro físico, tá? Não tô dizendo pra vocês não comprarem. Só tô dizendo pra que se vocês forem comprar, vocês tomem um cuidado dobrado com ele. Porque quando eu comecei a ler, eu não pensei nisso. E eu tava lendo, assim, abrindo muitas páginas. Tipo, separando muitas páginas pra ler. E eu acho que isso foi um dos causadores de por que tá, assim, saindo tudo do lugar. Enfim, é só um avisinho básico pra vocês tomarem cuidado com a edição de vocês. Porque esse livro aqui não é barato, tá? Então, tomem cuidadinho. Bom, gente. Depois dos avisinhos, né? E depois de mostrar o livro de Battle Royale, que eu já tô lendo. Eu vou mostrar mais um livro físico, que é o segundo da cota. O segundo da cota dos físicos desse mês. Que é um livro que eu ganhei. Foi um recebidinho. Eu até mostrei no vídeo passado. Quem me deu, né? E etc. É um livro que eu queria ler há muito tempo. E é um livro muito bonito. Então, assim, o que eu sei dele é que ele é uma história meio teen, assim. É uma história meio de boa, assim. São três amigos que vão se juntar pra ir no show de uma banda que eles gostam muito. E aí acaba que eles vão viver muitas aventuras e etc. Então, assim, parece uma coisa bem juvenil. Mas fala bastante sobre sexualidade, fala bastante sobre aceitação. E fala muito sobre bullying e etc. Então, assim, transtornos. Então, assim, são esses três adolescentes nesse caminho. Só um adendo, esqueci aqui. Agora acabei de lembrar. Não é uma banda, tá? Eles não vão ir ver uma banda. Eles vão ir numa sessão de autógrafos de uma escritora que eles gostam muito. De uma série de livros que eles gostam muito, tá? Só retratando aqui. Enfim, eu acho que vai ser bem legal. Vai ser divertidinho, assim. Pode ser que me surpreenda e pode ser que não. Por causa que as minhas expectativas estão aqui. No mais ou menos. Então, assim, talvez me surpreenda positivamente. Estou com muitas expectativas. Esse livro é Nosso Lugar Entre Cometas. Esse livro aqui é um livro nacional, caso vocês estejam se perguntando. E essa capa é maravilhosa. Então, assim, eu tenho muitas expectativas pra esse livro. E eu acho que vai ser bom. E eu acho que, talvez, assim, como eu falei, talvez seja uma coisa mais adolescente, mais normal. Mas eu acho que, talvez, ele pegue no coraçãozinho. E eu acho que ele, talvez, se torne um queridinho aí pra mim. E, bom, gente, agora nós vamos chegar na parte dos e-books. Agora eu tenho alguns e-books, alguns livros em e-books que eu quero ler. Então, eu vou ir botando eles aqui do ladinho na tela, como sempre, que vocês já conhecem. Bom, gente, o primeiro livro que eu gostaria de ler em e-book, assim, é um livro que um moço do TikTok me convenceu, né? Ele recomendou e eu achei bacana. Eu achei, assim, a vibe legal do livro. Então, esse livro é Magisterium. Pelo que ele falou, né? Porque eu não vi eu mesma sinopse, por causa que eu só peguei a indicação dele e achei bacana e já enfiei no TBR. Mas, enfim, pelo que ele falou, é como se fosse um Harry Potter, só que diferente. Um menino que ele vai ter que fazer uma prova pra ver se ele... Uns testes, não sei se é uma prova necessariamente. Então, ele vai ter que fazer uns testes pra ver se ele vai entrar no Magisterium, que é como se fosse uma escola de magia. Só que ele não quer entrar, porque o pai dele foi um bruxo fantástico, foi alguém, um mago fantástico, mas ele nunca gostou da magia. Então, ele sempre repudiava muito a magia. Então, o filho dele, logicamente, vendo aquilo, tudo que ele ouvia do pai, não queria entrar no Magisterium. Só que, adivinha, ele entra no Magisterium. E o que acontece é que vamos viver muitas loucuras, assim, muitas diversões. E, pelo que eu vi, são vários livros. Acho que, assim, eu não vi quantos exatamente, mas devem ser uns 5 ou 6 livros. Então, assim, é uma série meio extensa. Só que, pelo que eu vi, os livros são meio curtinhos cada um. Então, acho que vale a pena. Enfim, gente, não sei muito mais além do que isso, mas eu achei bem interessante. O próximo livro nessa lista é um livro que eu também peguei indicação no TikTok, só que dessa vez eu peguei indicação de uma gringa. E é aquele tipo de livro que é meio duvidoso, assim, tipo o Born Darkly, que eu li no mês passado. É desse tipo, assim, é meio duvidoso, sabe? Conteúdo meio duvidoso. Eu peguei com uma gringa e ele não é muito conhecido. Então, assim, vai ser um tiro no escuro e vamos ver qual que vai ser. Esse livro se chama Indigo Ring. O que eu sei desse livro é muito interessante. Por quê? Esse livro, a sinopse é basicamente que uma mulher vai se envolver sexualmente só com um cara numa noite. Vai ser, tipo assim, uma coisa de uma noite só. Ela vai mudar de cidade, uma coisa assim. E aí, numa festa, ela vai encontrar esse cara e eles vão ficar, eles vão passar a noite. Só que aí ela vai perceber que esse cara, depois de um tempo, né? Ela vai perceber que esse cara era um cara meio famoso da mídia. Todo mundo, né, gostaria de chegar até ele e alcançar ele. Então, ela não gosta muito dele. E ela descobre que esse cara aí é um cara que ela não gostava, que ela não achava uma pessoa legal. Então, assim, ela vai ficar meio, nossa, nunca mais quero ver na vida o que aconteceu. Foi 100% loucura. Só que acontece que um caso muito estranho acontece na cidade e ela está envolvida. Por quê? Foram descobertos alguns cadáveres enterrados no jardim da casa deste homem e ela está envolvida por causa que ela foi na casa dele, né? E ela esteve em contato na casa dele. Então, ela é uma suspeita e eles dois vão ter que trabalhar nisso juntos porque os dois estão meio que presos nisso juntos. Então, assim, gente... Assim, eu não sei vocês, mas eu achei isso o sabor. Assim, gente, talvez... Eu digo que é meio questionável por quê? Porque talvez ele seja um assassino, né? Talvez porque está no jardim dele. Ou talvez não. Ou talvez seja uma reviravolta e seja ela assassina. Ou talvez não. Então, assim, não sabemos, mas eu sei que é o sabor e eu estou querendo ler. O próximo livro dessa lista é Queime Tudo. Queime Tudo é um livro nacional e, assim, é uma capa maravilhosa, como vocês estão vendo aqui. Eu acho tudo essa capa. E eu já queria ler há muito tempo. Há uma cota que eu queria ler esse livro. Só que acabava que eu nunca lia porque, não sei, sempre acabava alguma coisa passando na frente. Eu sempre ficava empolgada pra alguma outra coisa e ele ficava ficando um pouquinho de lado. Mas agora eu sinto que vem aí. Até porque eu acho que ele não é tão grande. Eu acho que ele não é um livro tão grande assim. Então, eu acho que dá pra ler rapidinho, assim, de um dia pra outro ou dois dias já basta. Enfim, gente, esse eu não sei basicamente nada sobre ele. Mas a capa é muito bonita, é um nacional e, assim, precisamos enaltecer os livros nacionais. E, por último, pro último livro dessa lista, que, assim, gente, eu coloquei só seis livros. Porque, no mês passado, eu li seis livros e abandonei dois. Então, tecnicamente, foram oito, mas eu abandonei dois desses oito. Então, assim, eu vou botar seis livros só nessa lista. Porque, como eu falei, eu sou mood reader. Então, no meio do caminho, eu vou botar algum outro na TBR e vai ser isso. Mas, pra a base da TBR, eu quero que esses livros sejam a base. Mas, enfim, ok. O último livro dessa lista é Desaparecidos em Luz da Lua. Esse livro é a continuação dos Noivos do Inverno, que eu fiz um vídeo aqui pro canal. Então, se você não assistiu, vai lá ver porque é muito bom. Enfim, Noivos do Inverno foi o meu primeiro livro do ano. Então, eu quero continuar essa série. Assim, por mais que os Noivos do Inverno tenham sido muito bom e tenham gostado muito, eu não arranjo muitas forças pra continuar lendo ela. Por causa que ela é meio ok, sabe? Ela é gostosinha de ler, mas ela é meio morna. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um projeto de ler um livro em cada mês. Eu acho que são três livros. Então, assim, se tudo der certo, mês que vem a gente acabe essa série. E aí, eu trago um resumão pra vocês aqui pro canal. Mas, enfim, é isso. Basicamente, Desaparecidos em Luz da Lua. Enfim, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Fazendo aqui o TBR rapidinho com vocês, mostrando os livros que eu quero ler. Espero que vocês tenham gostado, aliás. Gostaram do meu chapéuzinho novo de crochê? Mamãe que fez pra mim, tá? Eu pedi e ela fez pra mim, porque ela sabe fazer essas coisas. Enfim, eu amei muito. Então, eu vou usar muitas vezes nos vídeos, porque eu achei tudo. Enfim, voltando ao assunto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam aqui no canal, deixem o like. Ativem as notificações pra não perder nenhum vídeo, porque eu posto vídeo todas as segundas e quinta-feiras. Então, é isso. Se gostaram de mim, se me curtiram, se querem ver mais conteúdos meus, me sigam nas minhas redes sociais. Twitter, Scooby e TikTok. Eu posto muito conteúdo lá. Quatro ou mais vídeos por dia no TikTok. Então, assim, é muito conteúdo mesmo. E Twitter, eu tô sempre comentando as coisas, as novidades, as coisas que vão acontecendo nesse mundo. Não só sobre livros, né? A gente sempre dá uns pitaquinhos, umas coisas a mais. E Scooby, eu tô sempre atualizando em tempo real o que eu tô lendo. Então, assim, vão lá, me sigam. Vejam a minha TBR do ano no Scooby. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo e tchau!